Bom dia pessoal, hoje passei aqui para falar para você Qual que você acha que é a melhor cera? É a cera de supermercado que o povo fala? Grandpix, Politriz, Carnu, Starlux Qual que você acha? E tem muitas várias cera de supermercado Ou a nossa cera Tripe Alta América A Tripe Alta América é uma boa qualidade de cera Que traz uma solução para o seu carro Seu carro fica sempre limpo e de boa qualidade Duas cera muito boas Essa cera é a Starlux Eu não sei se ela está já no mercado Mas é uma cera muito boa E tem uma cera melhor, especial É uma cera que traz uma qualidade no seu carro Que é a Tripe Alta América Tripe Alta América Ela é uma cera que traz qualidade Ela traz qualidade no seu carro A cera fica Um carro fica muito bonito Muito brilhoso E não deixe de curtir nós Se inscreva no nosso canal Se você não for inscrito E te... Tchau